Salve, salve, galera! Salve, salve, Moita! Sou eu, Clemente, do Inocentes da Pleber Hood, em plena quarentena, como todo mundo. E Moita, queria saber o que eu tô fazendo aqui em casa. Rapaz, olha só. É claro, os shows pararam, né? Não tem nenhum show nem da Pleber, nem do Inocentes, nem do Disco Solo. Então, tô em casa direto aqui, fazendo home office, porque eu também sou apresentador do showlivre.com. Da rádio, né? Da Kiss FM, eu tenho um programa que se chama Filhos da Pátria, onde eu toco só rock nacional. Tem o Revilero, que é o programa que eu faço com o Gastão. Então, o que tá acontecendo aqui? Bem, o Revilero, a gente ia gravar uma edição do Revilero, eu e o Gastão, não rolou. Fizemos uma edição especial das melhores aberturas do programa, tá no ar, então se você puder ver, curta e tal. Foi o que deu pra fazer agora, porque a gente não deu pra se encontrar. O showlivre tá lá, tá com uma plataforma nova, chamada Show Livre Play, onde você pode fazer lives bilhetadas. Então, a gente tá com uma agenda grande e onde a metade da renda, 50% da renda, né? Vai pra luta contra o coronavírus. Então, isso tá dando bastante trabalho. Olha, então, eu estou aqui no... aqui é o escritório da casa, onde eu guardo meus amplis, minhas guitarras e tal, e eu quase nunca parava aqui. Agora virou minha residência oficial na casa, né? Eu não saio do escritório. E aqui tá as guitarras também. Aproveitei pra trocar as cordas dessa guitarra aqui, por exemplo, é uma Giannini 65, 1965, olha só. É, ela é meio estilo Jaguar, né? É uma guitarra que tem um som, assim, surpreendente. Com captadores originais da Giannini. Não todos, né? Um é Fender mesmo, e os branquinhos são captadores originais da Giannini. Tem um belo som. É. Agora é o Giannini falando. Não deve nada pro Fender. Aliás, tem uma Fender aqui, que eu vou pegar agora, aqui, ó. Ela não tá ligada, então, eu nem vou ligar. Mas... Aqui, tem essa Fender também. Não uso muito Fender, né? Mas essa aqui é uma... É um presente da Sky, do Rock in Rio. Não lembro que ano que foi. Acho que 2012. E tô aqui, trabalhando, cuidando das guitarras. Troquei as cordas da Giannola, tal. Ainda não consegui fazer música nova, nada. Porque o trampo tá demais. Mas tô aqui também... Ah, fiz várias versões. Em violão. O violão do meu moleque tá aqui. Ele deixou pra mim. Pra eu poder fazer. Versões acústicas, né? Tão rolando umas lives, tal. A Pleb fez uma live bem legal em Brasília. Mas eu fiquei daqui, não pude participar. Mas é isso. É isso que eu tô fazendo. Trabalhando. O computador tá aqui do lado. Não dá pra vocês verem. Mas eu mostro. Mas é isso. Tô aqui no Bocafofo. Trabalhando bastante e tal. E tentando até tocar um pouco de guitarra. Porque eu não tô conseguindo realmente. Porque esse negócio de trabalho home office é complicado. Você fica o tempo inteiro disponível e tal. Mas não vejo a hora de voltar aos shows, de voltar aos palcos. E com certeza vou estar bem preparado. Porque realmente tô tendo tempo pra poder treinar. Então é isso, Moita. É isso que eu tô fazendo aqui durante a quarentena. Espero que tenha agradado aos fãs do Moita Rock esse meu pequeno vídeo. Um abraço pra todo mundo.